E aí pessoal, tudo bem? Demordorado é de volta aí, já detonando o décimo episódio do Star Wars. Vamos lá, galera, eu te dou vambora, vamos detonar mais um episódio. Nesse episódio, pessoal, a missão vai ser a sabotagem, tá? O AK tem possível pistas sobre um computador de devagação para a T-Trail Blazer. Ah não, foi mal, esse aqui é outro. Desculpa! Após descobrir que o Sindicato Pike está se metendo nos negócios de contrabando das criaturas de Jabba, para quem não sabe quem é Jabba, vou lembrar de vocês. Esse é o Jabba, tá? É do cartel Runt, né? O capanga de cartel Runt chamado Velho que contata quem para roubar a lista de clientes para que sabotar. Sabotar o quê? Sabotar a fazenda industrial, uau! Tá, então vamos lá. Vai aumentar a reputação de quem? Cartel Runt, é isso? Isso, vai aumentar a reputação do cartel Runt. Vai ser bom, então, é importante isso para a gente, né? Vamos então, em busca, enquanto o contato vai... A missão do Chauvelder que é no mapa. Enquanto com o contato de Verwik. Caraca, mano. O cara está bem longe, hein? Hello? Você está perdida. Tá? Tá? Deus, Deus amado. Mas dá para viajar. Dá para fazer viagem rápida para cá, ó. Aí está mais perto, né? Vamos embora, então. Vamos aproveitar aí e já fazer viagem rápida. Porque, mano... Galera, se você está sempre com esse detonar, já peço, descarrega aquele like aí, por favor. Se inscreva no nosso canal. Se você não está inscrito, eu estou chegando aí. Sejam todos os meus vídeos. Galera, deixa o like. Se inscreva aí. E ativa aqui para esquecer o link. Por favor, galera. Bora lá. Vamos detonar. Levando, pessoal. Para quem não conhece, está chegando aí no meu canal. Meu nome é Thiago. Mais conhecido como Demolidor. A gente está no canal do Facebook. A gente tem que acelerar. O Twitter não existe mais no Brasil. Está bloqueado. Enfim. Enfim, o Twitter é esse canal. É sempre trazer conteúdos novos. Conteúdos antigos, jogos novos, jogos antigos. O nosso conteúdo é de segunda a sábado. Dois vídeos por dia. O primeiro vídeo vai ao ar. Às 5 da tarde. O segundo vai ao ar às 10 da noite. Lembrando também que o... Eu acho que é para casa também. Isso. Lembrando que as quartas e sábados. Nós temos nossos vídeos caçados no canal. Detronamos jogos tipo Playstation 2. Xbox, Nintendo 64, Mac 6, Mega Drive. PC. Enfim. Os horários são os mesmos, tá? Só muda que a gente faz a programação especial para esse dia. E bora lá, hein. Vamos detonar. Deu ruim, parceiro. Deu muito ruim, mano. Vou contar tudo bem. Caralho, tá com todos os assuntos. Tá. Tá, pessoal do parque. Eu acho que é aqui, mano. Vamos lá. Vamos embora. Vamos detonar. Vamos partir, vai. Ah, tá. Beleza. Caverna. Vamos lá. Vamos localizar e se contar tudo bem. Alô? Caverna é um barina. Porra, é essa, mano. Parece uma cestal. E aí? Ó, tem você ainda meu favorito, Nix. Com certeza, mano. Companheiro de aventuras. Vamos lá. Vamos lá. Quanto com o velho. Deve ter aquele ali, velho. Estação de caça. Vai. Vamos lá. Vai lá. Vai lá, mano. Opa. É... O Varick me mandou. Sou a Monda. Você é nova. Opa. Eu sou a Kay. Esse é o Nix. Tudo bem, Kay e Nix. O serviço é o seguinte. Entrar, pegar a lista de clientes e plantar a bomba no gerador. Boa. A explosão deve abrir as jaulas e arruinar toda a operação. Sempre evitado. E a bomba? Está bem ali. É a carga de Baradium temporizada de sempre. Ah, sim. Claro. Baradium. Eu sempre uso dessas. Mentirosa. Tá. Tá bom. Eu acho que está na hora de plantar uma bomba. Calabrio. Qual é o lance com esses animais afinal, Monda? Roubou-mas. Eles pedem. Nós, com o tratamento correto, a pele fica igual a couro de Ganga. O que vai acontecer com eles? Você vai libertar eles. Fica quietinho, Nix. Tá, vamos lá. Vamos lá. Nada. O negócio é que eu vejo que é por aqui, mano. Não dá pra subir, né? Opa! Bora, Nyx. Como um sussurro. Espera um pouco. Achei ela! Estão vindo pra cá! Aí, só você! Boa! Beleza. E onde está a lista de clientes? Primeiro a lista, depois a bomba. Ah, tem aqui, né? Uh, a lista deve estar nesse holodisco Beleza Os Hunts não merecem seu talento O que é isso? É uma oferta A Aurora Escarlate quer saber quem faz negócios com os Pikes Me dá essa lista e as duas saem lucrando E quanto ao Varick? É fácil mentir para os miliantes dos Hunts É só não recuar E se eu disser não? Agora que sabe para quem trabalha Não posso deixar você ir embora Então é terminar o serviço Caralho, vai Varick me contratou para um trabalho Eu vou terminar Que pena Não dá para confiar em ninguém aqui Boa Beleza Boa Boa Beleza Beleza Parece tudo certo Eu acho Vai dar pior Porque eu não mexi em nada Esse temporizador está indo bem rápido Tem que ter outro caminho Você viu alguma saída, Nix? Beleza 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 Aperta, Nyx! Você precisa apertar o botão, Nyx! Nyx, o botão! Aperta! Caralho, ele quase me matou, pô! Ah, mano! Aiêê! Calalho, velho! Ah, e agora? Para do prédio Melhor a gente se afastar e chamar o Varick Eles estão vindo para cá Boa Trabalho feito Eu sabia Me encontra na cantina da Aruda Em Esperança de Trunta Bora Para que pariu Quantos deles ainda faltam? Realmente Ok, a gente despistou Aê Caralho, velho Conte, velho Que esperança Boa Nossa, vou te falar uma coisa Quase que deu cita de novo Você devia checar o fusível das suas bombas Funcionou, não foi? Conseguiu a lista de compradores? A Monda tentou roubar isso para a Aurora Escarlate Você deu um jeito nela? Ela não me deu muita escolha Gosto de você Gosto de você, Game Pass Os Hunts ficarão satisfeitos Caralho, fazendo também o trabalho de sujo para os Hunts, mano Caralho, mas tudo bem Assim mesmo, galera Missão concluída Missão concluída Boa tarde A gente já está hoje Subiu um pouco A Aurora Escarlate Venceu Você vinteiço, né? Vamos dar uma olhada Reputação A reputação da Aurora Escarlate Ó, da A Aurora Escarlate Foi boa A Aurora Escarlate A Aurora Escarlate